Olá, mais um Prantão do Brogdo Jô, levando informação em primeira mão pra você tudo o que acontece aqui em São Pedro e Vair, região. Atualizando aí a situação que aconteceu na manhã de segunda-feira, dia 10 de setembro em São Pedro e Vair, na região do conjunto Santa Rita 2, na rua José Pereira Filho. A situação complicada lá foi um desfecho. A equipe da Polícia Militar recebeu uma denúncia de uma possível motocicleta cor vermelha, que estaria abandonada, próximo lá a supercrash que está sendo construído no conjunto. A polícia, em patrulhamento, a equipe do Sargento R. Silva, com o soldado Akaoshi e com o soldado Maico, avistaram lá uma motocicleta e também um indivíduo trajado com short jeans, jaqueta vermelha. Ele seguiu em disparada lá, tomando rumo ignorado. Mas rapidamente aí a equipe da Polícia Militar acionou o reforço da região de Jandaia do Sul e também da cidade São João de Vair, que deslocou mais duas VTR pra estar fazendo o cerco no conjunto Santa Rita 2. E o jovem saiu ali em disparada, pulando diversos muros, residências, telhado. E a equipe, com êxito, localizou ele nessa residência na rua José Pereira Filho. Onde a equipe adentrou no local e foi constatado lá que lá era um ponto de venda de entorpecentes. Foi detido lá uma pessoa de 21 anos, uma de 22 anos e uma de 47 anos. E também um menor de 16 anos, que vinha praticando esses delitos aí, venda de entorpecentes. Mas a equipe esteve presente lá, fez uma varredura dentro do imóvel e foi localizado aí droga, dinheiro, também três mudinhas de canábias sativa, né? A droga aí, a maconha, né? Isso aí foi tudo aprendido e foi levado à delegacia de Jandaia do Sul à disposição da justiça. Situação complicada que vem acontecendo em São Pedro e Vaila. Mas a equipe da Polícia Militar está prontamente aí, está fazendo aí todos os procedimentos para manter a sociedade em paz. O Diogo levou essas informações para vocês, atualizando a situação que deixou a cidade ontem aqui toda em alerta, né? Várias movimentação no setor policial, viaturas aí no Santa Rita 2, mas foi desvendada aí, mais um ponto aí de venda, né? De entorpecentes na cidade de São Pedro e Vaila. E mando vocês, que vocês venham e curtam aí o nosso canal no YouTube e também nossa página no Facebook, para você ficar por dentro de tudo que acontece em São Pedro e Vaila e região. E fala com vocês, é Lindner Franco, o popular Joe do Brogue.